A gente preparou um balanço agora dos candidatos, dos deputados, melhor dizendo, que foram eleitos aqui pela região. Separamos aí deputados federais e estaduais com base eleitoral no oeste e também no noroeste paulista. A gente apresenta agora para você os eleitos em ordem alfabética. Fausto Pinato, do PP, recebeu 118.684 votos e conseguiu ser reeleito. Geninho Juliane Duden teve 89.378 dos votos. Luiz Carlos Mota, do PR, conseguiu ser eleito com 75.218 votos. Já professor Luiz Flávio Gomes, do PSB, foi eleito com 86.433 votos. No oeste paulista, nenhum candidato a deputado federal foi eleito. No âmbito estadual, três nomes conseguiram se eleger no noroeste paulista. Carlão Pinhatari, do PSDB, conseguiu 74.006 votos. Itamar Borges, do MDB, teve 82.185 votos. Já Roque Barbieri, do PTB, foi reeleito com 70.076 votos. No oeste paulista, três deputados estaduais conseguiram alcançar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ed Thomas, do PSB, se elegeu com 61.371 votos. Mauro Bragato, do PSDB, teve 65.475 votos. Já Reinaldo Augusto, do PV, foi eleito com 114.352 votos.